Foi prorrogada até maio a permanência da Força Nacional, que está em Moçambique, ajudando na recuperação do país, devastado pelo ciclone Dai. O canal foi estendido até o dia 7 de maio. Desde 1º de abril, 20 bombeiros estão trabalhando na recuperação da infraestrutura de Moçambique, com a montagem de barracas para desabrigados, desobstrução de vias e em ações de saúde. Em março, o ciclone Dai atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas em Moçambique, deixando cerca de mil mortos. Com a prorrogação dos trabalhos da Força Nacional, ganha reforço o Programa de Prevenção e Combate à Malária e a montagem de tendas para a instalação de postos de saúde.